O metilfenidato é o medicamento mais frequentemente prescrito para o tratamento do TDAH em crianças e adolescentes em muitos países. Embora muitos ensaios clínicos randomizados apoiem a eficácia, tolerabilidade e segurança a curto prazo, os dados sobre segurança e tolerabilidade a longo prazo são escassos. O objetivo desse estudo foi investigar a segurança do metilfenidato durante um período de dois anos em relação ao crescimento e desenvolvimento, saúde psiquiátrica, saúde neurológica e função cardiovascular em crianças e adolescentes. Os pesquisadores conduziram um estudo naturalista, longitudinal e controlado em 27 centros europeus de saúde mental para crianças e adolescentes no Reino Unido, Alemanha, Suíça, Itália e Hungria. Os participantes com idades entre 6 e 17 anos foram recrutados em três coortes, pacientes com TDAH virgens de medicação que pretendiam iniciar o tratamento com metilfenidato, que era o grupo metilfenidato, pacientes com TDAH virgens de medicação que não pretendiam iniciar qualquer medicação para TDAH, que era o grupo sem metilfenidato, e um grupo de controle sem TDAH. O desfecho primário foi a velocidade de crescimento, estimada a partir de pelo menos duas medidas de altura consecutivas e normalizada com referência à média e desvio padrão de uma população da mesma idade e sexo. Mais de 1.400 participantes foram inscritos, 756 no grupo metilfenidato, 391 no grupo sem metilfenidato e 263 no grupo controle. 76% eram do sexo masculino e a idade média para a coorte foi de 9 anos. Observou-se que os grupos metilfenidato e não metilfenidato diferiam na gravidade dos sintomas de TDAH e outras características. Depois de controlar os efeitos dessas variáveis usando escórdios de propensão, houve pouca evidência de um efeito no crescimento, com diferença de escórdio de um padrão de velocidade de crescimento de 24 meses em 0,07. Também não houve aumento do risco de eventos adversos psiquiátricos ou neurológicos no grupo metilfenidato em comparação com o grupo sem metilfenidato. A frequência cardíaca e a pressão arterial sistólica e diastólica foram maiores no grupo metilfenidato em comparação com o grupo sem metilfenidato após 24 meses de tratamento. Nenhum evento adverso grave foi relatado durante o estudo. Esse resultado sugere que o tratamento a longo prazo com metilfenidato é seguro. Não houve evidência para apoiar a hipótese de um tratamento com metilfenidato causando reduções no crescimento, pelo menos quando se considera o intervalo de dois anos. Talvez fosse interessante estender esse tempo de observação. Por fim, as alterações de pulso e pressão arterial relacionadas ao metilfenidato, embora relativamente pequenas, indicam que os pacientes expostos requerem monitoramento regular. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti